Sempre se tem um jeito de acabar com a dor Samba de briga com samba de paz Amor sem liga com amor capaz Assim como tinta sai com água a raça Sempre se tem um jeito de mudar o rumo Virando a esquina, decorando a casa Pra outra menina, arrastando a asa Assim bom pra fome, é sardinha na brasa Há perguntas que pairam no ar Ou respostas vãs, porém Vem algo pra vida mudar Com a poesia de alguém Pra homens que versam As flores se abrem Ah, já sabem, sempre um jeito tem Sempre se tem um jeito de acabar com a dor Samba de briga com samba de paz Amor sem liga com amor capaz Assim como tinta sai com água a raça Sempre se tem um jeito de mudar o rumo Virando a esquina, decorando a casa Pra outra menina, arrastando a asa Assim bom pra fome, é sardinha na brasa Há perguntas que pairam no ar Ou respostas vãs, porém Vem algo pra vida mudar Com a poesia de alguém Pra homens que versam As flores se abrem Ah, já sabem, sempre um jeito tem Sempre se tem um jeito de acabar com a dor Samba de briga com samba de paz Amor sem liga com amor capaz Assim como tinta sai com água a raça Assim como tinta sai com água a raça Não doce Não doce Não doce Re outra menina Eu tento Eu k Eu